Sem Paredes, a igreja que se reúne aí na sua casa, obrigado por nos dar o privilégio de estar aí junto com vocês. Há uma mentira dizendo que Deus só está na igreja dos pastores. Não, nos tempos de Paulo, quando o Estado não era laico, a igreja se reunia nas casas. Bem-vindos sejam todos por nos permitir estarmos juntos como igreja. Eu quero, brevemente, estar conosco o pastor missionário da República Democrática do Congo, o missionário Amitokun. Está ali conosco, seja bem-vindo. Está conosco também o nosso irmão Ricardo Santana e a esposa Jana que vieram de Xandecruz, de Paudalho, Pernambuco. Eles congregam lá em Camaragibe com o irmão Galdino e sua esposa Midian e os irmãos Josimar, Ezequias, Carlos, Caú, Adriano e as irmãs Josilene, Osana, Jane, Hilda e Alzira. Eles são do Ministério Verdades da Graça, lá no YouTube. Se você quiser, vá lá e dê uma conferida. Está também o nosso irmão Frávio e Kleber da Bahia. Que lugar da Bahia? Feira de Santana. Oh, Feira! Vamos dar um abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus pelas vossas vidas. Bom, chegamos ao momento de anunciar o Evangelho da Graça de Cristo. O tema da nossa mensagem é a astúcia evangélica. Eu vou repetir, porque o berimbau, isso aí, o pessoal de feira está aí, toca berimbau? Fecha comigo aí, negão. Fecha comigo aí. É isso aí. Oh, a astúcia evangélica. O texto está em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 1 ao 3. Vamos ler? Quisera eu, disse Paulo, aos irmãos de Corinto, que me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Depois ele diz no versículo de número 2. Por que o zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo? 3. Mais receio. Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, da mesma forma, há uma serpente ardilosa que engana com astúcia, assim também, seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pelos teus grandes feitos. Esta é uma manhã de revelação da tua palavra. Eu te peço que tu me uses com intrepidez, com ousadia, com coragem que precisa ter para pregar o Evangelho, porque com ousadia e coragem eu vou usar a tua palavra. E você que recebe aí, como igreja de Cristo, diga amém. Meus amados irmãos, povo de propriedade exclusiva, você não é de um e porque erra é de outro. Esse pensamento veio na minha cabeça várias vezes. Quando eu fazia alguma coisa errada, o pastor me dizia, você precisa de culto de libertação, Geraldo. Você xingou um poxa, ué, mas eu cheguei um poxa. E tenho que ter culto de libertação? Nós somos exclusivos de Deus. Esse texto aqui, aqui no versículo de número 3, e já pregamos sobre isso. Paulo usa a metáfora usada pelo escritor de Gênesis, Moisés. Quem escreveu Gênesis, foi Moisés. Moisés foi criado sobre a arte egípcia. O seu costume era egípcio. E os egípcios tinham por sinais de autoridade, tinham por sinais de maldade, serpentes. Faraó carregava serpentes, cetros de serpentes. A serpente já foi usada várias vezes como metáforas. Jesus usou a serpente como uma metáfora. Ele disse para os seus discípulos, vocês sejam simples como a pomba e prudentes como uma serpente. Quem é o crente e serpente aqui, diga, ui, ninguém. Então, a serpente era usada no mundo antigo. Este mundo ali é um mundo antigo, não é o mundo nosso. Nós vivemos naquele ambiente ali de Paulo. Nós vivemos nesse ambiente. Nós não usamos linguagem de figura, as falas são as claras. Então, há uma revelação neste texto que nós já pregamos. Veja, mas receio que assim como a serpente enganou Eva, ele se reporta a Gênesis, ao escritor de Gênesis. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele estava lá no Éden? Não estava. Então, ele está contando uma história para um povo que muitas vezes não sabia ler. E eles usavam esses sinais. Há filmes que você vê quando as pessoas entram na caverna. Eles sabiam o que acontecia ali pelos animais que eram escritos. Já viu esses filmes? Porque esta era a forma de linguagem daquele povo antigo, sem cultura, onde muitos eram analfabetos. Os pastores não evoluíram no tempo, no time da história. E se prendem a Bíblia de forma literal. Mas se pedem na forma literal, naquilo que é conveniente a eles. Para enganar e dominar o povo. Nunca para esclarecer. Pastor... Deixa eu ver se tem algum ali me ouvindo. Opa, não sai não, fica aí. Pastor nenhum tem a finalidade de te esclarecer sobre as coisas de Deus. O povo, quanto mais ignorante para eles, melhor. Tanto é que todos eles pregam dízimo. Todos. Pode apontar aí. O mais nobre dos teólogos, todos eles dizem que o gafanhoto vai pegar vocês. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz que assim como a serpente enganou Eva, com o quê? Consegue grifar para mim aí, Fabi? Assim como a serpente enganou Eva, com o quê? Astúcia. A astúcia é algo inerente a um animal ou é algo inerente à natureza humana? A natureza humana. Então, é claro que se dá para entender que a serpente no Éden era uma metáfora para aquilo que havia de mal em Adão, porque Adão não poderia obedecer a Deus. E por que Adão não poderia obedecer a Deus? Porque Adão não tinha o Espírito de Deus. Você já leu sobre isso, não já? Primeira de Coríntios, capítulo 15, versículo 44 ao 46, o apóstolo Paulo diz que Adão era natural, era terreno. Adão não tinha o Espírito de Deus, não poderia obedecê-lo. Adão foi colocado como pedra de tropeço. Se Deus quisesse que ninguém tocasse na árvore, Deus não teria colocado ela lá. Capite? Capite. Deus é sábio. Deus não corre risco a ele aí. Deus não corre risco. É que havia este processo. Sabe-se lá porquê que Deus queria que alguém comesse a árvore do conhecimento. Uma outra coisa que nós já explicamos nesse vídeo é, aonde está essa árvore? Acabou? Só existe ela, só existe uma. Então você vê que era uma metáfora. Esta árvore do conhecimento produzia um fruto do bem e do mal. Você acha que Deus não queria que o homem tivesse conhecimento entre o bem e o mal? Sim. E onde que essa árvore dava o fruto? Aqui. Aqui está esse fruto. O fruto do bem e do mal está na tua mente. Então, o escritor trouxe essas metáforas para o povo da sua época. E Paulo estava trazendo esta metáfora também lá em Coríntios, que era também uma época primitiva. A sabedoria de hoje não é igual a em que Paulo está vivendo. Paulo jamais iria imaginar que nós estaríamos aqui em 2021 numa tecnologia super avançada. Estamos falando aqui agora ao vivo, mas centenas e centenas de pessoas estão do outro lado. Um estão no Japão, na Coreia. Estamos aqui com o missionário do Congo, da República do Congo. Como que na época de Paulo isso poderia acontecer, se ele demorava às vezes 15, 1 mês, 2, 3 meses de uma cidade para outra? Então, ele diz que com a mesma astúcia, assim também a mente dos corintios ia ser corrompida, seja também corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devido a Cristo. Note, 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 para viver a vida de Cristo, não pode se apartar disso, simplicidade e pureza. Tudo o que foge de simplicidade e pureza tem astúcia no meio. A vida com Cristo é muito simples. Tanto é que um pregador, um homem com a quarta série se tornou pregador do Evangelho. Eles querem dificultar, porque é hermenêutica, é epzesege, é não sei quem, é porque lá, é porque aqui, é porque isso. Eles querem dificultar o acesso, é porque só pode tocar se for batizado, é que só pode tomar santa ceia se for casado. Nem tem isso na Bíblia. Até pregando o erro eles conseguem errar, porque nem tem isto. Mas a astúcia corrompe a mente e a pessoa se aparte da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Foi o que aconteceu comigo, aconteceu com os senhores. Porque é simples seguir a Cristo. Se existe algo mais simples e puro, é servir a Cristo. É só crer nos benefícios conquistados por Ele na cruz. Pronto, a obra é essa. Ah, foi o que Ele disse aos judeus. Perguntaram, o que faremos para fazer a obra? Ele disse, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou em Jesus. Mas a igreja evangélica não crê em Jesus Cristo. Agora o Senhor pegou pesado. Pesado e de com força. Porque a igreja não crê. Ora, a igreja diz, Jesus morreu pelos meus pecados. Dá um passo para cá e diz, eu sou pecador. Ora, se Ele morreu pelos seus pecados. Qual é que você está dizendo que você não me criou? Ora, se Ele morreu pelos meus pecados. Eu não posso me ver como um pecador. Por quê? Porque Ele morreu exatamente pelos meus pecados. Correto ou não correto? Correto. A igreja não crê. Olha, os pastores mandam você aceitar Jesus, mas eles não aceitam a palavra dEle. Aceitem a Jesus. Aí você, eu aceito. Mas aqui diz que Ele me escolheu. Não fui eu que escolhi Ele. Não, 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 não pode. Isso é heresia. Isso é coisa de pessoa lá do YouTube. Você está vendo, Geraldo... Vocês não estão vendo, Geraldo. As pessoas estão ouvindo o que o Geraldo fala com coerência no Evangelho. Se Ele me escolheu, como eu posso aceitá-lo? Não tem como. Então, mandem eu aceitar a Jesus, mas não aceitam a palavra dEle. Então, a palavra ali, astúcia, do grego hipotecismo, do latim astutia, a palavra astuto quer dizer que sabe agir de maneira a angariar vantagens, maquinar, tramar com o intuito a esconder algo verdadeiro, Trapacear com o intuito financeiro. É esta astúcia evangélica. Nunca, nunca... Eu tenho 55 anos, fui moço e ainda sou jovem, que se falar o contrário, vocês perdem a salvação. Nunca eu entrei numa igreja evangélica e me mostraram a verdade de Cristo. Nunca. É verdade. O que me mostraram foi lei de Moisés. Foi Antigo Testamento. E me disseram, é bíblico. Está na Bíblia. Está aqui. E quando me mostravam, me mostravam Mateus, Marcos, Lucas e João. Me levravam para o Antigo Pacto. Me mostravam em Deuteronômio. O homem não pode vestir roupa de mulher. A mulher não pode vestir roupa de homem. E abriam Levítico e abriam Deuteronômio. E eu cego. Eu preso à religião. Querendo servir a Deus, agradava a doutrina de homens. Andando debaixo da astúcia e não na fragança do conhecimento de Cristo. Mas só que houve um dia em que o véu doutrinal de Moisés se rasgou. E eu era cego. Agora eu vejo. Agora eu saí da sombra do onipotente. Não se escandalize. E nós temos a mania e a grandeza de falar àquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do onipotente. Mas eu não ando mais na sombra. Eu ando na luz perfeita de Cristo. É aí que eu ando. Na luz perfeita. Enquanto a sombra, se a luz chegar... Trilhe. Eu ando na luz que não pode ser dissipada por nenhum mal, por nenhum ataque. Então, essa astúcia evangélica só me ensinou a honrar homens. A fazer sacrifício. A pagar o preço. A ver o meu pai espiritual, bondoso, amoroso, que cuida de mim, como um ser que a qualquer momento ia soltar as mãos sobre mim. Foi isso que me ensinaram na igreja evangélica. Eu vi um Deus às avessas. Eu vi um Deus que, quando eu não dava dinheiro a ele, ele iria quebrar a minha geladeira. Pior do que isso. Porque, se fosse ele, ele era o pai. Podia fazer o que quiser. A verdade é que, quando eu não dava dinheiro, o entendimento da astúcia evangélica dessa serpente ardilosa, era que Deus permitia que Satanás e queimava a minha geladeira. se Deus iria permitir uma coisa dessa. Que coisa, hein? Quer dizer que eu não dei dinheiro a ele? Um Deus mamão. Eu não dava dinheiro a Deus. Na ótica evangélica, na astúcia evangélica. E, então, Deus mandava Satanás ir lá na minha casa, um devorador, ir lá na minha casa comer minhas comidas tudinho. Meu amado, para comer o que é meu, já basta a minha fome. Precisa de diabo. Então, esta é a astúcia evangélica. Olha o que Deus disse por meio do profeta Isaías, capítulo 29, versículo de número 13. Olha aí. O Geraldo disse. Tem nada a ver com o Geraldo. Não adianta ligar para a minha casa amanhã, porque eu sei que, depois dessa mensagem, a gente quer ligar para a minha casa, diz que vai quebrar meu birimbau. Se quebrar, tem gente de feira de Santana, meu amado. Des traz mais. Isso aqui lá é igual pipoca aqui no Rio. Isso aqui... Coro come, né, minha irmã? Coro come. O Senhor disse. Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. leia que maquinalmente aprendeu astúcia. Que se aproximam de mim, me honram com os lábios, mas o temor a Deus consiste em mandamentos de homens. mandamentos de homens com trama. Chama-se uma trama maquinal. O que nós vamos fazer para encher a igreja? O que nós vamos fazer para atrair os desavisados? Já sei. Vamos fazer um culto de quebra de maldição. Mas a maldição foi quebrada na cruz quando ele disse, Tetelestai, você, os irmãos que estavam lá, melhor dizendo, saiu da maldição da lei e entrou para a bênção da graça. Que quebra de maldição! Se ela não existe na minha vida, se nós andamos na luz de Cristo. Isso é uma astúcia religiosa. Está aí a passagem. E o seu temor, meu amado, 99,9% dos evangélicos temem a Deus por causa de mandamentos de homens. É verdade! Eles ameaçam e as pessoas fazem. Se as pessoas não fizerem, eles já vêm ameaça. É verdade! Honram com os lábios. Olha, eu vou ler de novo. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram. Mas o seu coração está longe de mim. Abençoado! Isto aqui é uma relação que não tem vínculo com Deus. É por isso que o sistema doutrinal não gosta de mim, não gosta dos pregadores da graça. Por quê? Porque nós ensinamos com o Evangelho que o seu temor para com Deus é um procedimento de respeito com o Pai do Espírito. Você não deve ter medo, pânico com Deus. Porque a vontade de Deus para a tua vida ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu não quero que o meu filho tenha medo e pânico de mim. Eu quero que o meu filho tenha respeito. A palavra temor de respeito. Não posso ter uma relação com Deus e dizer Ai, meu Deus do céu, perdi o culto de Santa Ceia. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus vai soltar a mão sobre você. Logo hoje que o pão era integral e o suco puro da pergola. Se o sangue mais puro e carmesim já foi derramado pela vida do povo, você quer que eu beba o suco da pergola? Então, estes mandamentos, esta é a astúcia doutrinal, ensinamentos maquinal, que só consiste em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu, maquinando estratégias para aprender o povo. Debaixo de doutrina. Meu amado, eu tenho falado aqui em quase todos os vídeos. Eu vou falar, já falei um milhão de vezes, eu vou falar um milhão e um. campanha é doutrina do evangelho ou doutrina de homens? E porquê que o povo faz? Porque está debaixo de uma astúcia. Abençoados, o dízimo de Malaquias 3.10, você ouviu aqui em off, é uma sentença contra Israel ou contra a igreja de Cristo? Contra Israel. E porquê que o povo pratica? Porque está debaixo de uma astúcia. Cristo rasgou o véu e eles colocaram um tapa-olho. A pessoa não consegue entender que todas essas coisas que são de homens, Cristo removeu na cruz. E é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3.12, Olha a astúcia, olha a astúcia. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés. Não temos a astúcia de Moisés. Vou te mostrar a astúcia de Moisés. Que é uma astúcia religiosa evangélica. Olha a astúcia, olha, olha, olha. E não somos como Moisés. Porquê? O que Moisés fazia, Paulo? Ele punha um véu sobre a face. Por quê? Por causa de mosquito? Estava sol demais? Não! Ele fazia isso com uma astúcia. Disse Paulo, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Está vendo a astúcia? Está lá em Êxodo, capítulo 33 ou 34, se não me engano, me falha a memória. Quando Moisés ia diante de Deus, o seu rosto brilhava. E os filhos de Israel viam esse brilho na face de Moisés e ficavam impressionados com esta unção. Só que, este brilho, ele ia se desvanecendo, ia perdendo a intensidade. Qual era a astúcia em Moisés para que o povo visse que ele ainda estava cheio do poder de Deus? Colocava um véu para o povo não ver que aquilo que estava no seu rosto estava se desvanecendo. Esta mesma astúcia está no povo evangélico e nos líderes. Não há unção de Deus, não há verdade, não há revelação da graça de Deus e suas doutrinas são mandamentos de homens que maquinalmente eles lançam sobre o povo, elaborado num gabinete pastoral. E não somos como Moisés. O povo da graça não tem essa astúcia. Qualquer um, qualquer um, qualquer um, se vir com pregação de astúcia dizendo, ó, você não está vindo congregar mais? Sabe o que você está desempregado? O que você não está congregando? Sai fora, isso é a astúcia. Congregar é aonde você estiver, está em unidade do Espírito com os demais membros. Se você está numa unidade do Espírito, aqui ou na tua casa, nós somos a igreja de Cristo, estamos congregados, presos ao cabeça, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sai fora disto. Isso não é, isso não é um pensamento livre, isso é uma astúcia de uma serpente ardilosa que corrompe a mente e te afasta da simplicidade e pureza devido a Cristo. Ninguém pode estar aqui nesta manhã ou pelo YouTube preso debaixo de rigor de mandamento de homens ameaçados. Todos os que estão aqui me ouvindo pelo YouTube e aonde essa mensagem chegar tem que entender que a adoração perfeita é Espírito e é em verdade. Na mente é aqui o culto racional. Então ele disse que nós não somos para que os filhos de Israel não atentassem na terminação. Estava acabando daquela unção de Moisés? Volta para mim depois a gente volta aí o versículo 7, Miguel. Olha só o que que Paulo dizia. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderam fitar a face de Moisés? A unção, a glória no rosto de Moisés resplandecia e o povo não conseguia ver. Era forte demais quando Moisés descia do monte falando com Deus face a face. Só que esta glória em Moisés ela ia se desvanecendo. Leia o restante. Por causa da glória do seu rosto ainda que esta glória desvanecente. o que é que Moisés fazia? Disse Paulo onde você leu? Numa astúcia colocava um véu para que o povo não visse que a unção de Moisés não era permanente. A unção permanente não é do ministério da morte. A unção permanente é do ministério do Espírito. É a unção de Deus que está na tua vida que não sai mais. A de Moisés ela ia se desvanecendo. Então no versículo de número foi 12 Miguel. Então no versículo 12 12 12 12 12 aonde nós estávamos? 13 13 e não somos como Moisés que punha o véu sobre a face 14 é em hebraico mas os sentidos deles se embotaram pois até o dia de hoje nos tempos de Paulo quando fazem a leitura da antiga aliança o mesmo véu permanece não lhe sendo rebelado do que em Cristo é removido. Então o mesmo véu da astúcia que estava sobre Moisés escondendo a unção que se desvanecia estava agora no coração do crente para não descobrir que tudo aquilo que eles viviam já tinha sido removido por Cristo. Esta é a astúcia evangélica que está sobre o povo não deixando o povo enxergar que tudo que eles praticam na chamada igreja Cristo já removeu na cruz e por que é que os pastores não ensinam isto? Eu vou responder eu vou responder ora quem é que vai pagar o salário deles Mofi Mofi quem vai pagar a faculdade dos filhos deles Mofi se eles pregar a verdade a vocês vocês vão se ver livres e uma vez livres vocês não serão obrigados a praticar os rudimentos fracos e pobres que só tem escravizado vocês e enchendo enchendo é da terra do Congo está vendo que a religião não se alimenta da verdade de Deus meu amado está vendo que o intuito da religião é escravizar vocês se sair daqui vem com mais sete fala ou não fala mas essa era a astúcia de Moisés e não a liberdade da graça isso era na lei de Moisés onde todos estavam debaixo daquele espírito de condenação e de morte mas Romanos digita para mim Miguel mas Romanos capítulo 8 versículo 1 depois a gente volta por aí calma calma acabou não agora pois já nenhuma condenação há para os que estão na igreja do Nazareno calado quem lembra do Nazareno aí Nazareno calado agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus quem está em Cristo Jesus diga glória a Deus a pergunta que eu faço é para você quantas condenação há se não há condenação me entendo que você não há passível de julgamento e que você está livre opa maravilha pastor já já vou sair daqui já vou tomar logo um pau pereira com catuaba conheço vou tomar logo um pau pereira com catuaba não ó mas toma tá e se prepara porque amanhã segunda-feira quando acordar com cirrose não vou dar cesta básica aquilo que você semear você vai ter que colher não me mete na tua tempestade quer fazer da tua liberdade para dar ocasião a carne o propósito não é esse a liberdade aqui é dizer que você não está na obrigatoriedade de fazer sacrifícios para agradar a Deus porque o sacrifício aceitável diante de Deus foi quando ele levou a mão para o lado levou a mão para o outro e disse a frase que ecoou no mundo espiritual está pronto está consumado não há mais nada do que fazer o povo da graça de Deus está livre diga a glória a Deus pois agora já nenhuma condenação as para os que estão em Cristo Jesus por quê por quê porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte livrou não livrou diga estamos livres diga estamos livres estamos livres meu Deus mas eu nunca li esta palavra claro se a astúcia evangélica vedou os seus olhos Paulo disse que ainda quando se faz a leitura da antiga aliança o mesmo véu astuto de Moisés está sobre o coração das pessoas embotando a palavra do grego caluma não deixando ver direito os olhos embotados precisa de apoio precisa da bengala do pastor pastor comer carne de porco pode não não carne de porco se for de linguiça não pode isso é a verdade de Deus meu irmão isso foi conquistado na cruz eles estão invalidando o sacrifício do dono da igreja eles transformaram a verdade de Deus e mentira com astúcia maquinal para prender para fazer as pessoas escravos para viver as custas do dinheiro alheio são cães sarnentos são cães malditos nunca se cansam de ladrar mas o chicote da graça de Deus vai pegar esses cães essas serpentes esses cães malditos nós vamos colocá-los debaixo dos nossos pés e dizer a eles que nós somos a igreja de Cristo estamos submetidos ao rei dos reis ao senhor dos senhores aquele que venceu a morte que ressuscitou e está vivo morando dentro de você de você de você tu és templo tu és morada tu és templo tu és morada glória a Deus nós paramos no versículo 14 Miguel 2 Coríntios 3 14 foi hein hum mas os sentidos deles se embotaram pois até o dia de hoje quando fazem a leitura da antiga aliança do velho pacto da lei de Moisés o mesmo véu da astúcia continua no coração não lhe sendo revelado que em Cristo é removido 15 mas até hoje quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles versículo de número 16 quando porém algum deles se converte ao Senhor aí o que que acontece na verdadeira conversão o que é que acontece a astúcia é retirada então o que Moisés usava era uma astúcia era um astuto a unção se desvanecia e ele botava um véu quando chegava lá embaixo do povo ele apatiou mostra o rosto Moisés não a unção de Deus não são nada Moisés está desvanecendo não não será mais o ministério de condenação e morte Moisés será a glória do ministério do espírito que cobrerá toda a terra e os eleitos de Deus que tem os olhos iluminados não será mais pagar o preço Moisés será o preço de Cristo naquele madeiro mas diz que quando alguém se converte a astúcia religiosa a astúcia evangélica este véu é retirado é olho no olho não tem o que esconder aqui é assim olho no olho não sou melhor do que você você não é melhor do que eu não sou o teu pastor porque aqui não há grau de instrução não há grau de conhecimento todos estamos nivelados no mesmo conhecimento comprado com o mesmo preço servindo ao mesmo rei ao mesmo senhor aquele que fez o céu e a terra aquele que está na tua vida e guarda a tua família este não é o véu de Moisés não é a astúcia este é o ministério da graça a palavra do espírito que entra na divisão da tua alma e isso eles não vão pregar quando porém algum deles se converte se tiver astúcia não é convertido a Cristo mas o senhor pode falar isso porque o meu pastor é convertido não é não chama ele lá ele não se tiver véu se tiver Moisés tem astúcia se tiver dízimo tem astúcia se tiver páscoa judaica que eles chamam de santa ceia tem astúcia se lavar o crente na água tem astúcia e é uma blasfêmia contra o sacrifício ouça-me ouça na autoridade de Cristo me ouça vocês envergonharam ao Cristo ressuscitado um homem não é purificado mais nas águas isso era Moisés a purificação foi feita por meio do sangue puro de Cristo vocês transformaram uma bênção em maldição vocês lavaram o crente com água quando aquele sangue então não serviu para nada para que é que serviu o sangue de Cristo se vocês lavar o crente na água então Cristo morreu em vão pregou Paulo aos gálatas e prego eu a partir do sarapuí ao mundo para quem puder me ouvir ora se a justiça provém de água para que que ele derramou o sangue não mas Jesus se batizou para tirar qual pecado tem algum teólogo ainda vem 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 não mas tu vem se o batismo é para tirar pecado de qual pecado Jesus estava sendo batizado para tirar ele pecou aonde pecou em que isso era lei isso era sombra isso não era real o verdadeiro o batismo quem tinha era ele João disse tu é que eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim ele disse deixa para que se cumpra toda lei toda justiça isso e os passores fazem de novo como uma astúcia para dizer eu sou teu pai na fé você foi batizado nessa igreja aqui está o teu cartão de batismo quem tem um cartão de batismo quem recebeu o cartão de batismo nossa rapaz rapaz nem me fala lembrar disso minha mulher foi batizada em agosto em Teresópolis mais um frio de 3 graus negativo 3 graus negativo foram batizar a minha mulher lá em Teresópolis um frio de danado de agosto rapaz mas quando o pastor Josuel largou a minha mulher naquele tanque aquela água gelada mas a velha já subiu assim o pastor falou está falando em língua eu falei sai para lá vocês estão matando é a velha rapaz a velha está morrendo é de frio gente olha o peixe da velha roxo e falando em língua o que? a velha nem fala coitada aconteceu foi um milagre a velha quase surda quase muda quando alguém se conversa ao senhor o véu lhe é retirado saiu o véu aí saiu aí saiu aí saiu 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 aí deixa eu ver saiu 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 diga aí tem véu tem véu tem véu tem véu ainda tem véu tem véu tem véu o véu saiu o véu saiu o véu saiu o véu saiu aí diga glória a Deus você se converteu ao senhor disse Paulo no versículo de número 17 ora o senhor o senhor é o espírito não é um dois ele é o espírito e onde está o espírito do senhor aí a proibição a irmã me disse tenho tanta vontade de ir visitar vocês mas meu pastor não quer liberar uma carta liberar o que não é porque aqui é assim nós estamos em Cristo né graças a Deus conhecereis a verdade e a verdade me libertará mas eu só posso ir aí se o pastor assinar uma carta o senhor pedir para mim e louvar aí minha amada você com esse véu você acha que eu vou chamar você para vir aqui cantar alvo mais que a neve ainda eu serei ah minha amada você não vai colocar véu num povo que já foi convertido a Cristo aqui nós adoramos sem véu livres em Cristo Jesus porque o senhor está aí aonde está o espírito do senhor aí está a liberdade Miguel por favor vê se é no BV como é que está na BV vê como é que está espera aí só um pouquinho só um pouquinho o senhor é o espírito que lhes consegue a vida e onde ele está está a liberdade liberdade de que? para usar a carne e não da tentativa de ser salto pela guarda da lei de Deus liberdade daquela escravizão modaica daquela astúcia religiosa de pagar o preço de dar o dízimo de fazer um ritual dentro da igreja comendo pão com suco Paulo disse nessa tradução o senhor é o espírito que lhes concede a vida e onde ele está aí está a liberdade da tentativa de ser salvo pelas guardas da lei é assim que está a igreja aí fora tentando ser salvo guardando a lei guardando o sábado praticando rudimentos batismo obrações tudo isto o ritual que é contra a Cristo todas as pessoas que pregam estes venenos estão contra Cristo Paulo disse isso em 1ª de Timóteo capítulo 6 versículo de número 3 eu estou acabando calma aí hoje não hoje não cuscuz com carne seca eu já avisei desde a hora do café hoje eu estou com pressa está chovendo cuscuz com carne seca pessoal de Pernambuco está aí pô pelo amor de Deus né hoje é ruim tem cachorro lá se se alguém se alguém ensina outra doutrina uma outra diferente da lei do espírito da vida a outra doutrina tem tem astúcia são mandamentos de homens que é mostrar o homem como Deus as vidas como ovelhas que é escravizá-las tem disciplina tem rigor tem o banco da dice vocês sabem o que é banco da dice né sabe né banco da dice é o banco da dice e prina lá atrás quando eu entrava dentro do curral quando eu via o presbítero sentado lá na frente eu dizia pecou deixou de dar o dízimo né ele pegava um som dos chaves você bate num lugar desse você vai pra ouvir a palavra e ver uma pessoa envergonhada humilhada que não deu dinheiro pro pastor isso aqui é pro fantástico não pro fantástico não vai pro fantástico mesmo que a outra é do vai pro fantástico meu amado todo o dinheiro que os dizimistas dão não dão pra Deus dão pra o homem nenhum dinheiro dado pelos crentes chegou no céu no céu Deus não tem cartão de crédito cartão de débito Deus não tem PEC PEC vai né PIC PAY Deus não tem PIC PAY Deus não tem sacola de dinheiro todo o dinheiro que eu e você demos pra esses miseráveis foi pra eles comprar mansão comprar carro enquanto você lavava roupa cuidava de velho trabalhava no salão o tempo todo com as costas capinando inchada embolsando parerê parará todo o dinheiro que você deu foi pra eles e quando você deu você não pregava você era ladrão eles fazem assim com a boca você é ladrão se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é infatuar leia a lista leia a lista isso é quem não aceita as sãs aceita Moisés o crente aceita Moisés tem que dar dízimo sim porque está lá em Malaquias isso é Moisés não 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 mas é que você agora é o templo do Espírito Santo isso é a sã palavra de Cristo eles não aceitam crente não aceita as sãs palavras crente aceita Moisés verdade crente aceita Deuteronômio Levítico Números crente não aceita Efésios 1 3 que ele te escolheu crente não aceita isso o crente não aceita as sãs palavras que diz que da palma da mão do pai ninguém te arrebata está lá as sãs palavras de Jesus Cristo diz que nem morte nem vida nem os anjos nem os poderes nem a morte nada pode separar vocês o crente não aceita isso o crente diz separa sim perde sim a salvação sim não, mas eles vão se encurvando assim olha, mas não é brincadeira não, mas dá vontade de vir por trás assim com quem está dançando e... leia, leia olha a lista olha a lista dos abençoados que lutam contra a graça é infatuado nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja provocação difamações suspeitas malignas altercações sem fim leia por homens cuja mente é pervertida e são privados da verdade supondo que a piedade a graça de Deus é fonte de que? malditos miseráveis cães cruéis meu amado se eu pegar você num desses lugares mas eu vou dar em você até você fazer maiau em francês viu aqueles gatos que faz maiau aquele o manda chuva aquele desenho tem um gatinho lá que é francês mas eu dou em você até você fazer maiau porque não é possível gente eu estou me derretendo igual um bacon para mostrar a você isso aí altercações enfim por homens cuja mente não é uma mente convertida porque tem astúcia de Moisés só se converte quando o véu é tirado se tirou o véu está convertido se tem véu é uma mente pervertida tem astúcia o irmão está roubando a Deus é pastor é você não dá o dízimo aí linca está escrito lá em Paulo que quem rouba a Deus não herdará o reino linca não sabe que este reino já é este então o ladrão o que rouba o que bebe não vive como um herdeiro nesta terra vive disciplinado pelo pai é diferente mas a mente pervertida e privado da verdade ele supõe que o evangelho para ele é fonte de lucro você pode ver estão me ouvindo aí eles dizem que não gostam de mim mas me ouvem pode pegar todos eles fazer um é qual o nome matilha de lobo é matilha pode fazer uma matilha deles e pode ver todos os que me atacam é porque tem salário de pastor vivem as custas dos trabalhadores fiéis manda eles me mostrarem amanhã eles fazerem um vídeo dessa raça de vagabundo está trabalhando do seu próprio suor todos eles estão esperando é o dízimo do povo sabe por quê? porque tem a mente pervertida e são privados da verdade evangelho não é profissão evangelho é o sagrado encargo de pregar o evangelho da graça de Deus para gerar maturidade na vida dos ouvintes que querem se libertar desse cativeiro de opressão esta que é a verdade de Cristo e só tem peito quem pode falar isto Miguel faz um favor Miguel por favor meu lindo coloca aí versículo 3 se o telão na BV para mim por favor vamos ver isso pode só 5 minutos olha aí se o senhor deles for cristão isso não é desculpa para se tornarem vagarosos pelo contrário devem trabalhar ainda mais adorosamente porque um irmão na fé está sendo ajudado pelos esforços deles ensina esta verdade Timóteo e incentive todos a obedecê-las não é para viver às custas de ninguém versículo de número 4 alguns poderão negar essas coisas porém elas são os ensinos sadios e proveitosos do senhor Jesus Cristo e são o alicerce de uma vida piedosa 5 todo aquele que disser algo diferente tanto é orgulhoso como tolo está colocando sutilezas no sentido das palavras de Cristo e provocando discussões que acabam inveja cólega e que só conduzem a difamação às acusações e às suspeitas malignas segura agora o pau rachando olha aí estes que vivem discutindo cujas mentes estão pervertidas pelo pecado pelo errar o alvo o pecado entre os gentios não sabem dizer a verdade para eles o evangelho é simplesmente eu estou falando que eu bato no focinho de vocês eu estou falando eu estou falando que eu meto o berimbau que eu estou acompanhado eu estou com o pessoal de feira eu não estou sozinho eu estou sozinho eu estou sozinho sozinho guitarrista está aí hoje é o bração você está vendo aí estes que vivem discutindo cujas mentes estão despertidas pelo pecado não sabem dizer a verdade por causa da astúcia ah para eles o evangelho é simplesmente o meio de ganhar dinheiro volte para lá ande com eles vá fazer uma visita afaste-se deles corra fuja você pode estar sendo enganado abençoados é isso que você tem que entender que o único meio de estar no centro da vontade de Deus é viver o evangelho do Cristo ressuscitado fora isto você vai estar andando em uma astúcia religiosa num desejo de arrancar dinheiro dos incautos e eu vou terminar com Efésios capítulo 1 duvido duvido meu irmão não estou pregando nem direito minha mente está lá naquele cuscuz meu irmão eu já não estou tintindo nada eu não estou tintindo perna eu não estou tintindo braço eu não estou tintindo nada é ruim olha o antídoto contra a astúcia olha o antídoto Efésios capítulo 1 versículo de número 15 olha aí por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos Paulo escrevendo a igreja de Éfeso não cesso de dar graça por vós fazendo menção de vós nas minhas orações 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda um apartamento lá em Copacabã vos dê dois carros depois que vocês jogarem ele na fogueira bamba para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele versículo 18 versículo 18 iluminados os olhos do vosso coração para tocar pandeiro pular no reteté e cair no manto olha o manto nada disso iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória dos santos iluminados os olhos do vosso coração coração não tem olhos se entende que é os olhos do vosso entendimento da sua mente sem véu sem astúcia e eu creio que nessa altura do campeonato você tem olhos iluminados quem tem por favor diga glória a Deus versículo de número 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder 20 o qual exerceu em Cristo ressuscitando dentro dos mortos fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais 21 acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no século presente nos dias de Paulo mas também no século vindouro que são os nossos Miguel vê se dá para colocar aí é porque a outra ela é muito extensiva repete aí como é que está no versículo 21 é aí que levantou a Cristo dentro dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu a mão direita de Deus é destra lugar de autoridade muitíssimo acima de qualquer outro rei governador ditador ou líder seria uma desonra a Cristo eu falar eu falar que um homem é meu pastor quando este está acima de todos eles diz que ele está muitíssimo acima de qualquer outro rei governador ditador ou líder sim sua honra é muito mais gloriosa de que qualquer um outro seja neste mundo disse Paulo ou seja no mundo futuro é a este o Cristo vivo e poderoso que eu apresento a vocês nesta manhã é debaixo do governo de Cristo que vocês estão doença toda doença toda fraqueza tudo o que for contrário a uma vida de felicidade não existe nada superior a este líder muitíssimo acima de qualquer outro rei governador ditador ou líder é este aqui que eu tenho dito nas minhas pregações esse é o teu pastor esse é o teu rei esse é o teu senhor esse é o teu Deus versículo de número 23 tem aí e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez o cabeça da igreja quem é a igreja aqui diga amém o maior líder de todos naquele século e no século futuro diz que é o cabeça de vocês e eu desafio o mundo espiritual eu desafio os pastores do Brasil e do mundo a dizer que você pode ser arrebatado deste da mão deste líder deste rei poderoso deste Deus imbatente não há um é a ele que nós servimos as ameaças dos pastores caíram por terra suas ameaças não tem valor nenhum porque nós não estamos debaixo da liderança de Geraldo nem de Miguel nem de Paulo Neves nem de Elson de Jesus nós não servimos a homens neste pacto nós servimos a Cristo o rei dos reis o senhor dos senhores a quem pertence a honra a glória o louvor o império o domínio a ele deu glória 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 a Deus glória a Deus e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez o cabeça da igreja o cabeça da igreja não é um fundador lá em Campinho o cabeça da igreja não é o presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará o cabeça da igreja não é quem construiu o templo de Salomão lá no Paes o cabeça da igreja não são os presidentes da convenções o cabeça da igreja é Cristo o que ressuscitou o que asgou o véu o que iluminou os seus olhos o que fez morar em vocês quem recebe e diga glória a Deus esse é o cabeça da igreja e sabe o que o cabeça fez Paulo revelou aos colossentes que ele rasgou o escrito de dívida tudo que era contrário a igreja ele removeu inteiramente encravou na cruz sabe o que eu quero dizer com outras palavras que você nunca mais terá medo de ameaça de pastor enquanto você viver Cristo está no controle da tua vida da tua vida da tua vida da tua vida e eu termino com o versículo de número 24 2 1 Miguel aí é 2 1 que é o seu corpo cabeça da igreja volta um 3 porque eles saíram um pouco por causa do suor e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça da igreja 2 1 que é o pedaço de pão a igreja não é o corpo de Cristo não é um pedaço de pão é o corpo dele é a igreja que é o seu corpo leia repleto dele mesmo que é o autor e doador de todas as coisas em todas as partes este é o Cristo ressuscitado que eu preguei para vocês sem a astúcia evangélica aproximando vocês da simplicidade e pureza devido a Cristo assim é assim seja assim diz o Espírito da Graça de Deus